Olá, eu sou a Alessandra Guiar, e dando continuidade à unidade ética dentro do curso tópico em cultura de células de mamíferos, vamos conversar sobre os princípios do que é ética. Então, quando a gente pensa em ética, tem duas questões bastante importantes, a legislação e a ética propriamente, como legislação e ética afetam o planejamento das pesquisas e o que esses temas têm a ver com a pesquisa, com o cultivo celular. É o que a gente vai discutir nesse conjunto de videoaulas. Então, quando a gente fala em ética, de uma forma geral, pegando definições muito genéricas, a ética está relacionada com a conduta humana, a qualificação do que é bem ou mal, e ela é muito relacionada àquela sociedade, àquela comunidade. Em outras definições, a ética aborda, como a gente colocou, valores morais, conduta e o equilíbrio e bom funcionamento social. Então, de uma forma geral, são definições que a gente encontra na internet facilmente sobre o que é ética. Então, quando a gente começa a discutir ética em pesquisa, é importante ter algumas questões em mente. O que é ético e o que não é ético em pesquisa? E outras questões bastante importantes de reflexão. Vale tudo para se alcançar a cura de uma doença? Os interesses da humanidade são acima dos interesses individuais? Tudo isso tem que ser levantado, discutido. Obviamente, existem cursos próprios de ética em pesquisa, cursos longos. Com essa videoaulas, a ideia é dar uma pincelada, um início de discussão desse tipo de tópico, mas é importante buscar aprofundamento em cursos mais dedicados e específicos. O foco dessa aula, principalmente, é ética em pesquisa com os seres humanos, mas a gente não pode negligenciar, se o seu trabalho envolve isolamento de células de origem animal, é necessário submeter o projeto ao comitê de ética e uso de animais. Ainda pelo Cruz tem o seu. Então, é bastante importante se preocupar e seguir com todos os procedimentos necessários para a utilização de animais. Inclusive, há uma grande tendência da utilização de métodos alternativos ao uso de animais. Isso que é bastante importante ter todo esse cuidado na submissão. Mas, ao longo dessas videoaulas, nós vamos abordar, principalmente, o uso de células de origem humana. E o que é que rege? Como é que é feita toda essa aprovação para a utilização de material humano? É o comitê de ética em pesquisa, que a gente já vai falar um pouquinho dos procedimentos. Então, essa aula é introdutória sobre ética. O objetivo era dar uma introdução e uma pincelada. Tem bastante informação na internet. Então, aqui eu trago uma biografia básica utilizada para a elaboração dessa aula, que foi elaborada por mim com o apoio técnico do Manuel, da Nathalie e do Wagner. Continuaremos estudando o assunto em nosso próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau!